RKA4JL Alô, alô, moçada! O ilustre senhor que você vê nesta foto aqui é chamado Gregor Mendel, conhecido como nada mais, nada menos do que o pai da genética. Logo mais, nós veremos o porquê deste título. Bom, Mendel era um abade que vivia no mosteiro de Morávia, onde, atualmente, é a República Tcheca. Muitas pessoas antes de Mendel cultivaram plantas para fins agrícolas, mas Mendel olhou diferente para as plantas. Ao observar as gerações de ervilhas, Mendel conseguiu desvendar parte do mistério sobre a transmissão de características. Este sábio abade realizou experimentos com ervilhas entre 1856 a 1863. Durante este período, Mendel cultivou cerca de 28 mil pés de ervilha a fim de compreender como as características eram passadas. Ele estudou diversos aspectos sobre as sementes, ervilhas e a própria planta. Uma das características que ele observou foi a altura. Até então, era dito sobre a teoria dominante, onde, se você cruzasse pés de ervilhas que eram altos, você teria uma prole de tamanho médio. Mas não foi isso que Mendel observou. Quando ele cruzou ervilhas altas com ervilhas baixas, como vocês podem ver nesse primeiro cruzamento aqui, o que resultou foi uma geração inteira de plantas altas. Depois, ele autofertilizou as plantas que ele resultou deste cruzamento. Aliás, a autofertilização é algo curioso entre algumas plantas, onde elas produzem gametas femininos e masculinos. Bom, após a autofertilização, ele obteve uma proporção próxima de três para um, ou seja, três plantas altas para uma baixa. Mendel não viu, pelo menos para este traço que ele avaliava, que era a altura, uma mistura ocorrer no final do cruzamento, uma planta média, por exemplo. Outra coisa que notou é que a característica de ser uma planta baixa só apareceu nessa segunda geração. Na tentativa de explicar esses resultados, Mendel fez uma hipótese de que existem fatores hereditários, que são herdados dos pais de um organismo, e então, estão relacionados a alguma característica específica, no caso, a altura. Hoje, nós sabemos que o que Mendel chamou de fator, na verdade, são os genes. Hoje, nós chamamos de genes, embora Mendel não teria utilizado o termo na época. Mesmo assim, ele formulou a hipótese de que esses fatores podem ter versões diferentes. Hoje, nós já sabemos que essas versões diferentes de um gene são ditas alelos. Podemos chamar o gene da altura de gene A. O alelo que resulta em um padrão de altura alto para a ervilha é o alelo A maiúsculo. Então, este confere a altura da planta alta. E o alelo A minúsculo para a planta com altura baixa. De modo geral, os organismos terão dois alelos para os genes, herdando um alelo de cada parental. Por exemplo, um organismo pode ter dois alelos altos, ou dois alelos baixos, ou um de cada. Ou seja, pode ser A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo e A minúsculo, e A minúsculo e A minúsculo. Quando um organismo produz seus gametas, o espermatozoide para o homem e o ovócito secundário para a mulher, cada gameta contribuirá com apenas um alelo para sua descendência. Esta contribuição de um alelo ou de outro é conhecida como lei da segregação independente de Mendel. Podemos desenhar o que é conhecido como quadro de Piné para representar o que estamos falando. Você desenha uma grade, como esta aqui que eu fiz para você. O Mendel não inventou este esquema, mas o raciocínio que ele utilizou foi o mesmo. O quadro de Piné foi inventado por Reginald Piné em 1905, e é bem útil quando precisamos pensar sobre probabilidades e combinações com base no que cada parental pode contribuir para a futura geração de descendentes. Bom, digamos que estejamos falando sobre a planta alta e que ela tenha, por exemplo, os dois alelos para o gene alto, ou seja, A e A, ou seja, A maiúsculo e A maiúsculo. Portanto, ela pode contribuir com um A maiúsculo e outro A maiúsculo. E digamos que a planta baixa tenha os dois alelos para a planta baixa. Portanto, dois A minúsculos aqui. Então, quais são as combinações possíveis para sua descendência? Bom, aqui podemos combinar um A maiúsculo deste parental com um A minúsculo deste outro parental. Em outro cenário, podemos combinar este A maiúsculo com este A minúsculo. E podemos fazer o mesmo aqui, este A maiúsculo com este A minúsculo. E, por fim, neste quarto e último cenário, um A maiúsculo e um A minúsculo. Bom, e o resultado é exatamente o mesmo, A maiúsculo e A minúsculo em todas as possibilidades. A razão pela qual, em todos estes casos, a geração de descendentes é sempre uma planta alta é porque todos os alelos que compunham esta geração eram para a versão alta. Mendel cunhou este alelo de versão dominante. E o alelo, ou na verdade, versão, porque era assim que ele chamava na época, que determinava as plantas baixas em altura, era dito recessivo. Então, mesmo que você tenha um alelo de cada, o traço que será exibido é o dominante, no caso, plantas altas. Chamamos isto de fenótipo. Fenótipo é o conjunto de características observáveis em um organismo, sejam elas morfológicas ou fisiológicas. Vejamos agora como podemos explicar o que acontece na próxima geração. Bom, deixa eu só te ensinar um pouco sobre as notações gráficas que utilizamos na genética. A primeira geração de pais, ou parental, nós simbolizamos pela letra P, assim. A primeira geração de descendentes, nós chamamos de F1, que vem de filial 1. A geração seguinte, então, seria a geração F2, ou filial 2. Beleza, agora voltemos a tentar entender o que aconteceria na geração F2, que resultou da autofecundação de F1. Vamos fazer um outro quadro de Pinê. Já sabemos que a F1 possui alelos A maiúsculo e A minúsculo. Portanto, no quadro de Pinê, colocamos aqui os gametas possíveis. O A maiúsculo dominante e o A minúsculo recessivo. Isto aqui em um parental. Como a gente está autofertilizando, o mesmo é válido aqui deste outro lado. Um A maiúsculo dominante e um A minúsculo recessivo. Vejamos, agora, o que irá acontecer com a prole. Neste primeiro quadrado, temos a possibilidade de combinar um A deste parental com este outro A maiúsculo também deste outro parental. Neste outro quadrado aqui, podemos combinar um A maiúsculo de um parental com um A minúsculo do outro parental. Na terceira possibilidade, temos um A minúsculo de um parental com um A maiúsculo do outro. Por fim, temos também a combinação de um A minúsculo com outro A minúsculo no outro parental. Aceitando a hipótese de dominância e recessividade, esperaríamos que as plantas que possuem pelo menos um A maiúsculo exibiriam o fenótipo altas, já que o A maiúsculo confere dominância. Portanto, probabilisticamente, temos três possibilidades em quatro das plantas serem fenotipicamente altas e uma chance em quatro das plantas serem fenotipicamente baixas. E foi exatamente isso que Mendel viu. Nesta, nesta outra aqui e nesta outra possibilidade, temos o fenótipo de plantas altas. Portanto, três plantas altas. Nesta possibilidade aqui, temos apenas uma chance em quatro de termos plantas baixas. É incrível que Mendel tenha sido capaz de observar tantas coisas sem saber nada sobre cromossomos, genes, alelos e muito mais do que sabemos hoje. Hoje, sabemos que isso funciona porque temos 23 pares de cromossomos e cada um desses pares tem cópias, versões diferentes de um mesmo gene, os alelos. e, quando a meiose ocorre, você tem a formação de gametas que tiveram seus genes e seus alelos segregados de forma independente. Mendel foi incrível descobrindo isso tudo no século XIX. Veremos mais detalhes sobre este tema nos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima! Tchau!